Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, sextou dia 5 do 7, é o meio do ano, já tá aí, daqui a pouco tem eleições para prefeitos e vereadores e essa perseguição ao ex-presidente Bolsonaro que está acontecendo, é muito por causa disso também, né? E a gente vê aí o barbudo defendendo mais uma vez a bandidagem e cortando 25 bi, a maior parte dos 25 bi foi de quem fez o L, né? Essas pessoas uma hora dessa devem estar muito mordendo as costas, né? Porque a era não tem mais para onde correr, fez o L e perdeu seu benefício. Amasse o dedão no like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força para a gente, botãozão aí abaixo escrito inscreva-se, acione o sino das notificações para quando a gente postar um vídeo você receber na mesma hora aí. Lula reclamou das críticas que recebeu por conta do veto ao projeto de lei que trata da saída temporária de presos. A fala ocorreu nessa quinta-feira durante um evento em Campinas. E eu tomei a decisão que eu ia vetar por uma questão de princípio. Se a gente acredita que a família é a base da sociedade e é o primeiro pilar da democracia que a gente acredita, como é que eu, enquanto chefe de Estado, vou permitir que um cara que está preso por cometer um delito e quando ele comete um delito ele vai preso, não para piorar, para melhorar a perspectiva da prisão, é tentar recuperá-lo para trazer de volta para a sociedade. Como é que eu posso deixar esse cidadão, sabe, que não cometeu nenhum crime de hondo, que não fez estupro? Como é que eles possam impedir esse companheiro de ver a família? No mesmo evento, o presidente cometeu uma gafe ao confundir uma garrafa de água que estava segurando com um microfone. Mas mais importante ainda, um país que teve a capacidade de criar uma estrutura de energia elétrica como o Brasil, criou a Eletrobras, não é qualquer país, não é qualquer país que tem a capacidade do Brasil de criar uma coisa extraordinária como essa. Bom, nas redes sociais, inevitavelmente a cena causou comparação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que sofre pressão para desistir da candidatura à reeleição depois do péssimo desempenho no debate com Donald Trump. Hoje, num evento em Osasco, na Grande São Paulo, Lula respondeu às críticas em relação à idade e rebateu as supostas semelhanças com Joe Biden. Estou ouvindo vários artigos de comunista dizendo que eu estou cansado, o Lula está cansado, por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula está cansado, então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Se ele aguentar, se ele aguentar, levantar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu estou cansado. Eu quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua para andar. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janssen. Pergunte para a Janssen. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. E, portanto, não adianta tentar atrapalhar a minha vida. Não adianta tentar prejudicar o Haddad e prejudicar o Camilo. Bom, deixa eu começar essa rodada com a Ana, já que teve a menção aí do presidente americano, Ana. Mas o Lula aqui está rejeitando a comparação com o Joe Biden. O fato é que os vexames por aqui estão se acumulando. Paula, eu não tinha visto esse vídeo do Lula. Eu ainda estou aqui me recuperando do choque do que eu acabei de ver do nosso presidente da república. Do presidente da república do Brasil. Durante quatro anos, ininterruptos, dia e noite, 24 horas por dia, nós ouvimos que o presidente Bolsonaro não respeita o rito, o cargo, não tem postura presidenciável, que ele é muito falastrão, que ele é muito orgânico, que ele é muito normalzão com as pessoas. Mas o presidente Bolsonaro chegava nesse nível e não, Paula. A gente não consegue nem repetir o que ele disse. E aí você pensa, esse é o nosso presidente, o estadista, né? Essa é a postura de um presidente que aqueles que passaram quatro anos cobrando uma postura de estadista de Jair Bolsonaro, hoje permanece em silêncio. Em silêncio. Assim que os meus colegas começarem a comentar, eu vou passar os olhos aqui em alguns perfis que falavam tanto do presidente Bolsonaro. Eu vou passar os olhos e ver se eles estão criticando. Essas, né? Não dá nem pra gente repetir. Agora, se ele quer colocar os presos de volta na sociedade, que ele, então, proponha melhorias nas prisões. Porque esse discurso de que as famílias estão sem os seus provedores, era como se nós estivéssemos, né? Como sociedade, nós como sociedade, estivéssemos fazendo um grande mal de prender criminosos. Só que o curioso é que esses criminosos, eles tiveram todo um processo até chegar na cadeia. Eles foram investigados, eles foram julgados, eles foram condenados e eles foram presos. Quero saber se o senhor, presidente Lula, tem a mesma opinião dos presos políticos que nós temos hoje. Que não foram julgados, não tem condenações, estão largados, presos, com tornozeleiras eletrônicas, os que estão em casa, numa semiprisão, e os que estão, de fato, na cadeia. Se o senhor pensa a mesma coisa, estamos falando de mães com filhos pequenos em casa, pais que eram os provedores emocionais e financeiros de famílias, avós e avós que não têm mais 30, 40 anos, já estão na casa dos 70, 80 anos. Queria saber se o senhor pensa o mesmo, ou se essa opinião só vale para criminoso, de fato. Pois é, o Augusto Lula continua defendendo saídinhas, o Congresso rejeitou, derrubou o veto, lembrando que aprovou essa lei no Senado e na Câmara por ampla maioria, e ele segue patinando em determinados assuntos que ele tem uma verdadeira fixação. Corporativismo, ex-presidiário, ele é a favor da saídinha dos companheiros que estão na cadeia. É isso aí. Ele confundiu garrafa com... O Biden não chegou a tanto. A Ana pode dizer, o Biden ainda sabe diferenciar uma garrafa de um microfone. O Guso, o Guso, o Lula, pensando no artigo do Guso, também fala do Lula. O Lula, esse aí, ele está nu. Está nu suficientemente para a gente olhar para a Jânia e ver que ela não reage. Ele diz que tem tesão de 20. Ele está com 70... A idade do Lula é isso aí. E não quer ser comparado... 78. 78, ele não quer ser comparado com o Biden. 76 na campanha. Está certo. Ele tem tanto respeito pela família, acha tão importante você ter uma... A esposa, até que ele arrumou duas. Tinha a Rosimere Noronha como segunda dama, que viajava com ele para a África, porque a Marisa Letícia achava a África chata demais. Aí não ia amar muito o pobre. Então, lá ia a Rosimere Noronha com a segunda dama. Ele sempre gosta... Ele gosta tanto da família que ele tinha sempre uma mulher suplente para preencher. Era um casal mais respeitável. Quando Bolsonaro falava, brincava, aquele imbrochável e tal, caiu o mundo. Desrespeito a isso e aquilo. Agora fica o Lula se gabando de proezas sexuais e que acorda às cinco da manhã, dorme à meia-noite, é isso? O que ele fica fazendo, então, durante todo esse tempo acordado? Se o governo não faz nada. Ele inaugura a pedra fundamental. Em um ano e meio, não inaugurou nada, não concluiu obra, não começou nenhuma, nada. O que ele fica fazendo? Então, se o que ele insinua é verdadeiro, porque a Janja pode responder, então ele está exagerando nessa atividade, porque outra ele não tem. Ele não faz nada, ele só viaja. Só viaja o Lula, que não é o rei nu. É o rei ridículo, com a fantasia esfarrapada, e contando com a plateia que ri da piada antes que ela comece. Os caras ficam felizes, eles dão risada. É o espetáculo da vassalagem, da subordinação. É só com essa plateia. Faça esse discurso para uma plateia não domesticada, que ele vai se revisitar a famosa vaia do Maracanã. Ele ouviu essa vaia do Maracanã em 2007, e nunca mais falou para uma plateia que não fosse domada antes, e selecionada pelos que escolhem os rebanhos do PT que aplaudem o presidente. Deixa eu aproveitar, antes de ouvir o Pioto e o Alexandre, trazer mais aqui algumas declarações do Lula, porque num evento em Osasco, na manhã desta, sexta-feira, o presidente disse que, apesar de falar demais, a economia não vai quebrar durante o governo. A declaração ocorre depois de semanas de instabilidade entre o governo e o mercado. Ah, que bom que eu falo demais, porque houve um tempo que eu não falava. Quando eu resolvi criar um partido político, Camilo, o nosso lembro era o seguinte, eu quero criar um partido político para dar vez e voz aos trabalhadores brasileiros que nunca tiveram nem vez e nem voz. E estou aqui. E não adianta tentar criar caso comigo. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. Isso só vai dar certo até a economia estiver arrumada. Lula negou que a sua gestão gasta demais. Toda vez que se tenta fazer política social, aparece alguém dizendo, gasta demais. E eu fico perguntando quanto custou a esse país não ter feito reforma agrária na década de 50. Quanto custou a esse país não ter feito universidade há 300 anos atrás? Por que o Peru conseguiu fazer em 1554? E o Brasil só em 1920? E a Universidade Brasil, que foi criada juntando várias faculdades, não era para atender o povo. Era para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica que vinha visitar o Brasil. Tem gente da elite brasileira que não gosta que eu falo isso. Tem gente que fala gente, não pode falar eles e nós. Nós somos todos iguais. Não é verdade, nós não somos todos iguais. Tem gente que come 10 dias por dia e tem gente que passa 10 dias sem comer. Pioto, sensação que dá que ele fala demais e depois tem que seguir falando para tentar justificar ou corrigir o que disse. E a emenda fica pior que o soneto, só piora. Eu vou fazer. Realmente, pessoal, tem gente que come 10 vezes por dia e tem gente que passa 10 dias sem comer. Eu acho que 10 dias é difícil, né? Mas é um repositômetro, né? Mas, uai, eu não estou entendendo. Peraí, ele não ia tirar o pobre da pobreza? Ele não ia fazer com que o pobre conseguisse se alimentar bem? Algo de errado não está certo. Não estou entendendo, Barbudinho. Como assim? Você não veio colocar o pão na mesa do pobre? Quando ele fala que ele é pai de 200 milhões de brasileiros em pai meu? Eu, na verdade, nem meu pai eu conheço. Se eu tivesse um pai assim, eu teria vergonha dele. Mentiroso. Mentiroso. Igual esse daí, eu nunca vi. Esse daí daria para fazer estandarte, né? O hominho mentiroso é esse barbudo. Meu pai, meu pai amado, nunca vi alguém mentiroso nesse nível. O cara não faz cara feia para mentir. Como que pode, gente? Cuidar de 200. Como que você está cuidando, meu filho? Cuidar é melhorar as coisas. Você está taxando até as blusinhas. Você quer taxar a carne, quer taxar a picanha que você prometeu que ia dar para os seus filhos, né? Eu não sou seu filho, né? Você tem vários filhos aí, pessoas que consideram seus filhos. Beleza? Eu não me considero. Então, dependo de você, graças a Deus, né? Dependo do meu papai do céu, que cuida de mim. Me dá força todo dia para buscar, para ir à luta, né? Mesmo naqueles dias que a gente... Sempre tem um dia, né? Que a gente acorda e fala, caramba, hoje de novo, né? A gente reclama, às vezes, sem necessidade, né? Só por estar cansado. Às vezes a gente reclama só porque está cansado, mas é só descansar, né? Porque quando a gente olha a situação de outras pessoas, você vê que não vale a pena reclamar. Mas, barbudinho, baixa a bola que você não é tudo isso, não. Você não é pai de ninguém. Você é o cara que falou que ia dar picanha e, algum ano e meio depois, você falou que o pobre come ovo, pescoço, pé de galinha, frango e músculo. É assim que você vai cuidar das pessoas? Que ia tirar o povo da pobreza, ia comer o churrasquinho com uma cervejinha no final de semana? Mentiroso. Cabra, safado, enganador. Rapaz, como que pode? E a mulher lá, chorando. É verdade. As pessoas gostam de narrativa, elas amam, ó. Ouve uma palavrinha doce. Tem dez pessoas. Isso aí me lembrou a fala dele, de 1900 e bolinhas. Tem 300 milhões de pessoas, de criança na rua no Brasil. É a mesma coisa da Marina falando que tem 100 milhões de pessoas passando fome no Brasil. É a mesma coisa para dizer que, tá, tem isso. Digamos que tivesse o que você está fazendo para melhorar. Falar que tem é fácil, mesmo sendo mentira. Tem pessoas que comem dez vezes por dia, mas tem pessoas que passam dez dias sem comer. Tem como a pessoa passar dez dias sem comer, né? Ainda mais nesse atual século que a gente está vivendo, aonde quem pegou ali 1900 e bolinhas, né? Até o início dos anos 2000, vai entender a dificuldade que era para ter um chinelo havaiano. Quem foi pobre, né, na infância, quem não teve ali o que muita gente teve, que é o meu caso. Então, a gente entende isso. Mas hoje, hoje, rapaz, hoje o vendedor de água no Sinal faz 200 reais por dia. Tem como. O cara que tem uma habilitação hoje, ele consegue trabalhar. Consegue fazer uma entrega e levar o sustento para a sua casa. O barbudinho falar que ele é pai, que ele cuida. Papo furado, né, barbudinho? Vai enganar outro, né? O povo ama. Eu não consigo entender como que o povo ama ouvir narrativa. Você vai lá, ouve. Aí você chega em casa, suas panelas estão lá, seu armário está lá vazio. Você quer trocar uma geladeira, ela está lá. Ela não foi trocada. O sofá não foi trocada, a TV. Está tudo lá do mesmo jeito. Foi lá, ouviu as palavras lindas do barbudinho, mas nada mudou. A pessoa não entende isso. Nada na vida dela mudou. As coisas continuam do mesmo jeito. A pessoa não entende isso. A pessoa não entende isso. A pessoa não entende isso. A pessoa não entende isso.